João, o que foi feito, o que fez tu escolher vir para o Grêmio neste momento, já que está com 31 anos, estava já com uma carreira consolidada na Europa, tu vai conseguir render mesmo tendo grandes jogadores, já como o próprio Luiz Soares, atirando no Grêmio. Obrigado. Boa tarde. Não foi fácil, mas depois de muito tempo voltar para o Brasil, é um passo importante na minha carreira, no Brasil acho que depois dos 30 a galera acha que já está velha, mas na Europa a gente ainda está na flor da idade, está com experiência, com maturidade, então a escolha foi simples, porque é o Grêmio, acho que não tem muito o que adicionar, é o Grêmio, para mim é uma honra, é um prazer, porque como eu disse, para mim é um passo importante neste momento da minha carreira e escolher o Grêmio foi fácil.